Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Almeida e esse é o canal Top SC e neste vídeo de hoje eu vou te ensinar como você vai tirar a tela quebrada do seu celular utilizando o fogão da sua casa e alguns utensílios da cozinha. Bom, se você quer fazer a troca da tela do seu celular em casa e você não tem uma separadora de tela ou uma estação de retrabalho, você pode utilizar o fogão da sua casa e alguns utensílios da própria cozinha para efetuar essa troca. Atenção crianças, não façam isso em casa. Se você for fazer, peça a ajuda do papai e da mamãe mas não mexa no fogão a gás porque é muito perigoso. Bom pessoal, como que vai funcionar esse processo? O celular está aqui com a tela quebrada, está frio para depois não dizer que eu coloquei em outra coisa para poder separar. Bom, como você pode ver aqui o fogão está ligado e aqui dentro dessa panela tem água. Você viu aqui o tanto de evapor que saiu dessa panela aqui por ela estar quente? Como que vai funcionar esse processo? Eu vou colocar essa tampa aqui, né? Deixa eu colocar ela aqui. Desculpa passar na frente da câmera. Eu vou usar aqui esta forma. Ela tem... deixa eu medir aqui para mostrar para vocês, tá? Ela tem uma média aqui de... deixa eu ver aqui, colocar lá na pontinha de 22 centímetros, tá? De largura. E essa panela aqui, ela é maior por causa dos cabos. Como que eu vou fazer esse processo? Como você pode ver aqui o fogão está ligado e a água já está evaporizando, né? Então, com o auxílio do vapor dessa água aqui, tá? Eu vou colocar essa tampa aqui em cima. Não vai gerar vapor aqui em cima. Muitos vão dizer, mas vai encher o celular de vapor. Não, não vai. Por quê? Porque o vapor vai ficar aqui desta forma. Olha só. O vapor vai ficar na parte de baixo do celular, tá? Do celular não, da forma. Ó, aqui já deve estar muito quente. Tanto é que o termômetro só vai até 42 e ele já vai apitar. Olha só. Ó, ele está em 35.7. Vamos aguardar um pouquinho aqui, ó. Ó, já esquentou pra caramba, tá? Já está bem quente mesmo. Ó. O termômetro não está conseguindo nem pegar mais, porque ele já está muito superaquecido. Então aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Ó, o fogão aqui já está no baixo. E já está bem quente mesmo. Então eu vou colocar essa tela aqui em cima e vou deixar ela descolar com o vapor que está aqui, certo? Então aqui, como a água já está quente, eu vou desligar o fogão, tá? Você viu que ela aqueceu bem ali? Desliga o gás. E quando você ver que esfriou, você vai ligar a água de novo, porque ela já está quente. Então esse processo aqui vai demorar pra se esfriar, né? A água, pra ela ficar fria, vai demorar. Então você pode desligar, porque o vapor vai aquecer, vai manter a forma aquecida por um período suficiente pra descolar a tela do celular, tá? Enquanto ele está fazendo esse processo aqui, eu quero mostrar uma coisa aqui pra você, pra você utilizar no processo de tirar a tela do celular, tá bom? Pausa o vídeo aqui um pouquinho. Bom, pessoal, pra mim tirar a tela do celular, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar esse litro de garrafa PET, tá? Eu não tenho um litro de refrigerante aqui em casa, eu peguei esse litro de produto de limpeza. E eu vou fazer uma ferramenta que parece uma paleta de tocar violão, guitarra, mas é pra fazer o processo de separação da tela, tá? Eu vou utilizar bem esse pedaço aqui, ó, que ele já está bem uma forma de ser utilizado pra tirar a tela. Eu vou cortar aqui pra mim te mostrar como que isso aqui vai te ajudar bastante na hora de você fazer o processo de separação do celular da tela, tá? Olha só. Aqui, ó, já cortei, né? Ó, aqui agora eu tenho uma paleta que eu posso utilizar pra fazer esse processo de separação, tá? E se você tiver álcool na tua casa, tá? Pessoal, como eu falei no começo, crianças, não façam isso. Peça para um adulto, tá? Se você tiver álcool na sua casa, o que você pode fazer? Deixa eu cortar aqui mais essa pontinha aqui que ela ainda está grossa, porque é essa ponta aqui que vai me auxiliar no processo da separação, tá? Como eu falei, você tem que deixar ele no formato de uma paleta de violão ou de guitarra, né? No formato, né? Não na espessura, porque não na espessura, porque a paleta do violão e da guitarra é mais grossa. Então, aqui, eu preciso deixar uma ponta para que eu possa colocar aqui no celular. Olha só, está super quente, tá? Não vai derreter o celular, ó. E está muito quente mesmo, tá? Como eu falei, o processo de vaporização vai manter a forma aquecida por um longo tempo, tempo suficiente para você poder tirar a tela do seu celular, tá? Então, o que eu falei aqui sobre o álcool? Você vai pegar um potinho de álcool, tá? Com o fogão desligado, por favor, não vai fazer com o fogão ligado, tá? Pega o potinho de álcool e coloca aqui do ladinho e você molha a espátula, porque ela vai te auxiliar na retirada da tela, porque tem uma cola aqui. Como a tela está super aquecida, ela vai auxiliar com o álcool o processo da tiragem da cola desse celular, tá? Então, aqui, a tela já está bem aquecida. Eu vou tentar fazer a retirada aqui para mostrar para vocês. Olha só. Aproxima mais a câmera aqui. Ó, vou tentar aqui tirar essa tela para mostrar para vocês, tá? Ó, aqui nessa parte aqui, ela meio que descolou já, tá? Mas, ela ainda não... não está soltando, né? Olha só. Essa tela aqui, pessoal, ela está toda quebrada. Toda, toda, tá? Então, eu vou deixar ela aquecendo mais aqui, porque ainda não foi o suficiente para descolar a tela, né? Vou pegar aqui uma parte mais quente. Olha só. Vou colocar ela aqui e vou deixar ela mais tempo, tá? Que ainda não descolou. descolou, a cola ainda está muito fixa. E essa tela lá está toda quebrada. Então, esse processo aqui vai ser mais dificultoso. Quem já trabalha com assistência técnica sabe o que eu estou falando. Que uma tela, quando ela está toda despedaçada, esse processo se torna mais complicado que uma tela que só tem um trinco ou uma rachadura, né? Então, eu vou esperar aquecer mais um pouquinho, tá? Ainda está quente, tá? Mas, se eu quiser, eu posso ligar o fogão de novo aqui para manter aquecido. Mas, a forma ainda está quente. Não há necessidade. O vapor ainda está mantendo aquecido a forma que está aqui em cima, tá? Então, vamos aguardar mais esse processo. Bom, pessoal, eu já estou aqui com o celular em cima da forma. Então, a média de 10 a 11 minutos, tá? A forma ainda permanece quente. E o fogão desligado. Como eu falei no vídeo, o processo de vaporização vai manter a forma aquecida. Eu apertei aqui porque eu percebi que a forma era um pouco torta, né? Aí, eu apertei aqui para ajudar a pegar as bordas da tela. Agora, eu vou tentar fazer aqui o processo de separação de tela para mostrar para vocês. Olha só. Ele está desprendendo com muita facilidade, tá? E como eu falei para vocês, essa tela aqui, ela vai dar trabalho porque ela está toda espedaçada. Mas, note que ela está se soltando sozinha, tá? Olha aqui, ó. Ó. Até com o dedo eu consigo fazer isso, tá? Olha só a cola se soltando, ó. Mas, como ela está toda espedaçada, se eu for fazer todo esse processo aqui mostrando para vocês, vai demorar muito tempo mesmo. Mas, funciona, tá, pessoal? Olha só aqui, ó. Ele está se soltando todinho, ó. Porque a tela está super aquecida, tá? Só que se eu for fazer esse processo aqui, vai demorar muito tempo. Mas, pode fazer aí que dá certo, tá? Bom, pessoal. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei. Se inscreve no canal e ative as notificações. E compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, como Facebook, WhatsApp, Instagram e outras redes sociais aí, beleza? Valeu, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.